barão automóveis continua grande feirão nesse final de semana sábado domingo feriado eles não fecham olha tem a linha zero quilômetro a pronto entrega aqui na loja pra você aproveitar e tem também seminovos esse mar de carros aquela só pra você entender taxas a partir de 089 é loucura que eles vão fazer vão começar então olha que achado aqui você só encontra achado esse verona verona 1.8 gl 95 de sete mil novecentos noventa por cinco novecentos noventa loucura tem ó um 206 solé 1.6 quatro portas completos 2000 de 12.990 por 9 990 olha o unway quatro portas com direção hidráulica 2014 sem entrada mais 60 parcelas de 699 e transferência grátis gol sítio geração 4 2011 sem entrada também mais 60 parcelas de 399 é moleza olha um pólo 1.6 2008 completo de 24.990 por 22.990 e transferência grátis tá nesse final de semana space fox sportline 1.6 2011 completo de 32.990 por 29.990 é uma loucura que eles estão fazendo aqui ó sábado domingo feriado eles não fecham taxas a partir de 089 então anota o endereço e vem pra cá nesse final de semana vai na brinda papa jumbis 3555 em frente aqui o rodoanel aqui mauá tem o telefone quatro cinco onze meia sete 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 pode mandar também o whatsapp agora manda lá nove nove sete dezoito meia um três é a melhor avaliação do abc é barão automóveis você vai comprar seu carro loucura que estão fazendo não perde vem pra cá